Olha só, vamos falar um pouco agora que o Fundo Social de Solidariedade de Rio Preto lançou hoje a campanha de agasalho desse ano. Repórter Melissa Alcântara ao vivo tem as informações pra gente. Mel, bom dia pra você. Olá, Casa Grande, muito bom dia a você, bom dia a todos que nos acompanham aqui no SBT Interior. A gente tem nessa hora, não é, Casa Grande, que colocar a mão no coração mesmo e compartilhar, dividir. A gente às vezes tem tanta coisa, tanta roupa que não usa há muito tempo, enquanto outras pessoas não tem nem o que vestir nesse inverno. Na hora de doar, só prestar atenção, não é, Dona Maria Elza, presidente do Fundo Social de Solidariedade, a condição em que está essa roupa, esse cobertor que a gente está doando, não é isso? Isso mesmo. Hoje nós lançamos a campanha do agasalho, que é uma das mais importantes do Fundo Social. E como você disse, as roupas têm que estar em bom estado. Roupa boa a gente doa. E é isso que nós estamos pedindo e contamos com o compromisso de cada uma pessoa, principalmente da imprensa, pra que faça esse trabalho, divulgando, para que mais pessoas possam participar. Fala um pouquinho do tema desse ano, do espírito da campanha. Sim, esse ano é mais coração e menos frio. Nós vamos estar colocando caixas, são 500 caixas, em prédios, órgãos públicos, condomínios, verticais, horizontais. E também nós teremos uma ação casa a casa, em parceria com o Tiro de Guerra. Eles irão distribuir 8 mil sacolas, para que as pessoas possam estar fazendo a sua doação, em alguns bairros só da nossa cidade. E tudo aquilo que já for sendo arrecadado, nós já vamos distribuindo para as famílias que necessitam. E a gente percebeu aqui de manhã um envolvimento muito grande das entidades, dos órgãos, não é? Sim, nós já recebemos doações, as pessoas já chegavam com agasalho, com cobertor, com uma manta. Então isso foi assim, ficamos super felizes, porque já no lançamento, já todo mundo já imbuído de fazer o bem. E como é bom fazer o bem. São aquelas, a generosidade das pessoas que doam e o carinho das pessoas que vão receber. Tá ok, muito obrigada pela sua participação. Tá dado o recado, Casa Grande. Tá certo, Mel. Obrigado. Dica muito importante, lembrando que a SBT Interior também está com uma campanha do agasalho nas três unidades. Em Prudente, Arassatuba e Rio Preto. E vai destinar o que for arrecadado para os fundos sociais de solidariedade. Obrigado, bom dia pra você. E vai destinar o que for arrecadado para os fundos sociais de solidariedade.